Me encontra no metrô, me dá seu último abraço Me dá seu último beijo, seguro uma vez o meu braço Tipo anino de romance, energético de manga Sei que é seu favor, eu tenho uma carta na manga Eu não vou desconquistar, me empresta um isqueiro Então fuma o último adianto As crianças também tô querendo Atirei no pé desse mano, começou a dançar com a trilha Teus mando me escutando, então por favor, mais respeito Que bem, me unique, a coisa que eu gosto é a filha Roupa de colegial, sangue escorre na minha mesa Achou que eu era um demônio, agradeceria se eu fosse Acelerando uma moto, de alguma marca japonesa Magro é tipo puro rosto, eu vou te passar Eu até te amava muito, mas amava menos do que amo o liê Quando eu trompei esse mano, ele se mijou, acho que tem biscuit Falam da minha aparência, mas tão parecendo usuário de crack Como assim é biquem, seu nerd mano, é se tu sai do chat Olho baixo, cara, não é vídeo e ó, vou te fazer morder a flanha E que a torta tá tipo um anzol, por isso só como piranha Essa porra é MPB, sua vadia vai tomar no seu cú mano Link do zap é música popular brasileira Me encontra no metrô, vida é seu último abraço Vida é seu último beijo, segura uma vez no meu braço Tipo anime de romance, energético de manga Sei que é seu favor, eu tenho uma carta na manga Eu não vou te conquistar, me empresta um isqueiro Então fuma o último, mas de uma unha estão azuis Aguardarei meu morrito, bisufato Faço mágico, eu me sinto abrindo Quebro barras, mas não sei com que fungo Não curto o carro, mas curto o F1 Entrando sobre mim, eu fudendo a mina Seu sonho, você é uma branha Ela me chamou de herói Só que eu não ouço o cabo, eu fumo uma canha Vou cobrir minha calça de pet Encher a minha perna inteira de estar duck Acho que meu brindo é um match Com arcada lendária, tem sol no duck Senti seu coração batendo E por um momento eu lembrei que tô Duck, duck, toma, toma, toma doce Vamos fude e fica sensitivo Duck, 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 duck É, eu iaca чwach do meu saco batendo na tua E vai, vai, vai Vai, vai, vai Skitai e usiai His counter Noelnão Penf Miguel Traga тебе Because Será Vem Tchau Tchau Obrigado.